Vamos de CSGO da madrugada Cuida Gordox Por que Alberto Souza? Tô, mano, aqui tranquilo, tô safe, tio Gordox, como é que você faz pra manter as gorduras, mano? Porra, pra manter as gorduras, tio, mano Come muito antes de dormir, velho Ficou perguntando, Gordox, qual é a sua mira no CSGO? Vocês vão ver agora Agora sim eu vou arrumar minha mira, ó Essa daqui, cadê? Virtus Pro? Virtus Pro Aí eu venho aqui, ó, é muito fácil, ó Aí você vem aqui, ó, baixa Pronto, agora vai sair, ó Só o que é outro, ó, só o que é outro, ó Ota Ota Ota, opa Ota Ota Ah, moleque, agora vai, tio Agora subi a patente, leque Madrugadinha, tô gol de três Rumo ao global Ó, ó, o strafe, ó, o strafe, ó Nunca nem vi Lú Gordox, como estourar a fimose? Eu tirei com a minha entrada do USB É, estourar a fimose errado, meu trutan Quando vem pra Curitiba? Eu estou indo pro Koldau eSports Bar no final do mês, hein Último final do mês, em breve vou anunciar Mas estou indo pra Curitiba, sim, senhor Falem Volta, 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 vamos fundo, ruxa fundo aí, vai Boa Aprendendo a jogar É, abaixa um pouco o volume aí, então, por favor Nossa, que... Então vou cantar uma música pra você Vai, 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 vai Pra você pra varanda, galera Tira a cara, tira a cara Cruza comigo aqui no bom sentido Cruza contigo, aí Tira a cara, tira a cara Peguei o primeiro, vou pegar o outro E morreu Nossa, mentira Esse maluco tá muito esquisito, mano, na moral Tanto, é falado errado, hein, mano, caralho Não deu tempo, ainda bem, fui eu Fui eu que fiz a merda, meu Deus Tudo errado Quem comprou a K, velho, no segundo round? Confiança Vou te ensinar o básico do CS Você compra a submetralhadora pra ganhar dinheiro, entendeu? Solado Ó, biriba, na biriba, se liga, ó Falou Olha a bola Sentei na... Sentei na... Sentei na... Caralho, olha o picho ali Se liga onde eu fiz Nossa Aí, mano, tem cara de Osasco aí? Tem, mano, de Osasco Do Jardim Brasil Parele Emoji Bela Vista Jardim Angelar Ele... Puta mal, ó, perdão, desculpa, perdão Foi sem querer, juro Foi sem querer, mano, juro Você tá de brincadeira comigo? Mano, você é bobo, velho Caralho, mano, o maluco bobo Falei que foi sem querer, seu maluco Maluco babaca vingativo, mano Vai se dar muito mal na vida Pode ser, valeu aí, ô Gabriel Dá o forno, show Olha a funda, senhor Ah, o maluco mó otário É esse David aí Do caralho aí, mano Foi sem querer a facada Maluco vingativo da porra, mano Vocês matou o quê? Cinco caras, porra Tá quarto round Você não matou um, velho Tá, calma aí, galera Vamos lá, concentra agora Onde que tá os caras? Ai! Caralho, mano Não tá ligado Isso tá louco, tio No céu tem pão O cara bugou Vambora Mano, isso daqui é um joguinho Pra gente trocar ideia Se divertir, saca, mano Aí você tá aí falando Mano, pô, outro cala a boca Pô, outro não sei o que lá, mano Onde que eu olhei aí? Aí, peguei, peguei Peguei aqui, meio Entra aqui pro B, vem Pode vir B B clear, guys Pode vir B Por que que vocês não estão B aqui ainda Com a C4? Ele tava aqui, ó Tava na rampinha Vai vir o Bazo CT Bazo, Bazo Atropela ele Isso Tem que ser eu Capitão Que merda, hein? Ah, WP Lá no altar, velho Nossa, velho Smoke ali em meio E ruxa a varanda Mano, o fundo do cara Já tá no respawn Agora eu não tenho dinheiro Cadê Smoke lá no meio? Você vai morrer Olha a bomba Nossa, sentei Não, mano Matei varanda 1 Tem arma aqui Quem não tiver Tem uma arma aqui Eu tô com 9 de vida Mano, eu vou morrer Eu não Vou tacar um Ele já arrochou Tá aqui, tá aqui É seu, Denver Ué Mi Toma aqui É só pode o Damião Nem precisa editar, champola Eu coloco esse defeito aí Do brother Peraí que eu vou pegar O W do cara Que vai morrer aqui no fundo Já, peraí, peraí Vou pegar o W dele aqui Vou morrer agora Nunca critiquei Sempre Vai, não trava não Boa, boa, boa Nossa Vai, já matou os dois Vem, vem, vem Pão Ai, caralho Isso aqui não dá pra ganhar não, mano Esse cara, mano, muito chato É nego chato, velho Chato, chato, chato Nego autocrática O que é autocrática? O cara que não aceita Que de repente Dá pra jogar todo mundo junto Cada um faz o que quer Ele viu que tinha alguém aqui embaixo No escuro baixo Caralho, dá pra ter matado Dá pra comer ele Vem, vem, vem Quer outra? Matei, matei, pesquei Pega lá o W se quiser Tá na porta, porta, porta Quer outra? Vou dar outra Meu Deus Nossa, nossa Vem, vem, vem Só plantar Ah, morri no buraco Olha os caras na base, velho Moscando, tio Ah, não dá não Esse aqui não vai dar não, tio Esse jogo aqui não vai dar não, mano Tô jogando com o pack limited editions Já vi Esse aqui é aquele jogo que só reza Pra acabar o mais rápido possível Meu trotan Vamo ganhar, hein Nossa, que time maravilhoso Na verdade Que jogo Vai morrer os dois Ih, pra que isso Falei, vai morrer os dois Vai morrer os dois Eu profetizei Eu nunca critiquei realmente Esse bom jogador aqui Jogou o que sabe Perdeu ali Tá bom, tá ótimo Solado Solado Peguei o cara no meio Tem mais um Tinha mais um aqui na varanda avançado Oi Peguei meio Peguei meio Pegou dois meio Três, três 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 B Vai tá clear Esse pá Eu vou entrar na B Pra ver É nosso O A tá clear também Planto A Planto A Planto A É nosso Tem um fundo Tem um fundo? É o do bunker? Olha o Eu não suporto mais Eu cheguei no limite Por maldinha Tem um jogo sozinho Isso que se sabe, irmão Onde que tá o cara? Você viu? Ah, velho Que merda, brother Não dá O básico do CS, mano Não vamos entrar mais Sem bomba no B, velho Tá bom Ali, ó Tem que me ver o caralho Tomei perna, viado Não é porque eu tô em último Que vocês não tem que me ouvir, mano Não, porque o último você passa, velho Foca no seu tio É só isso É que eu tô ruimzão mesmo, mano Fumil Eu também tô Calma, pesquei meio, velho Invade aí, vai invade aí Não, tô falando que é de vocês, mano Mano, para de discutir Pelo amor de Deus, velho Peguei, peguei Onde que tá o último? CT, mano Ele tá CT ainda? Boa E o Ronaldinho Vai aonde? Aonde que vai o Ronaldinho? Não vou nem falar pra vocês Aonde vai o Ronaldinho Tomar no cu Vem junto, vem junto aqui, caralho Boa Tomei HS Ó Caralho Nossa, o cara é MacGyver Tá na esquerdinha aqui, ó Ô, você que tá aqui Tem dois AWP Perdemos o round Eu morri, tô morto, velho Sim Aí, ó Pode parar, mano Vai só um de AW, velho Só vai um de AW Nossa, mano Os caras fumam maconha Jogando no CS, velho Vocês não conseguem conversar com o maluco, brother Nossa, senhora Ih, é só, mano Esse maluco não fumou maconha Ele cheirou cola de sapateiro, velho Ô, vê aí quem tá de AWP Não fica comprando duas AWP, não, mano Não adianta Dicas Agora eu vou entrar lá Nossa, senhora Pô Peguei aqui, escuro baixo de AW Peguei Ah, morri Entrou escuro baixo Mano, eu tô fazendo aqui o que eu posso Como eu diria já eu mesmo Lava minhas mãos, velho Nossa, mano Esse aqui é o time Rage Steam Você é legal pra caralho É o Essa voz aí de viado Cara, você tenta ofender todo mundo De todo jeito Mas você não joga nada Fundo, fundo, fundo Boa, boa, boa Não vou nem falar Olha o dedo do Ronaldinho, guys Eu tô muito chateado com esse time, velho Ah, morri escuro, galera Mal Nossa, mandou um Good bye my friend Fica vivo e faz o melhor, velho Calma, relaxa, mano É, Corão Lógico que é, cara Vocês usaram droga mesmo pra jogar CSGO de madrugada? Sim Nossa Mamãe Caramba, ó, deito Olha, mano Quase solei os três, mano Vocês viram? Quase solei os três, mano Oi Matei, 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 matei Matei, matei Tá todo mundo proibido de brigar, velho Sério, parou Mano, eu sou mal da paz, velho Vocês estavam roubando a minha vez, de verdade, mano De coração, mano Mal da paz, mano Esse é o cara que deu mais rei, velho Acabou, acabou, guys Vai, zero, reseta, vambora, vamo ganhar Varanda é meu Já era, passou Passou, passou, passou Não adianta ficar discutindo Parou, mano Eu vou pegar o do fundo Entrou, entrou a varanda, cara Cuidado pro fundo Cuidado pro fundo Entrou, passou um já ali Mano, não dá O cara do fundo não pode morrer assim, não, velho Mano, veja a hora de sair do time desse maluco, velho Na moral, mano O cara tá drogado Você tá ganhando o jogo dos outros, velho Por que tanto fica um mês, mano Em vez de três fundos? Porque os caras são problemários Aí eu que tô de 90% no mês Ah, que merda, velho Agora foi eco, né, mano Você não devia ter comprado É, mas vocês falam, mano Não é, mano Eu sou seu professor agora Pra ficar te dando aula Vocês não perguntou quem que era o capitão, mano O que veio, cara Eu quero estar na caia Vendendo minha arte Das coisas que a natureza dá Vamos comprar, vai Vamos lá Ganhar isso aqui Nossa, fiquei cegaço Dá pé aqui, dá pé aqui Ah, o cara do meio Deixa eu passar, velho O Sheila Avila, mano Deixou os caras passarem no meio, mano Matou nós Ai, haja paciência, meu truta Mas Sheila, por que você não tá lá na biqueira Fumando um baseado, velho Tá aqui jogando o CS Atrapalhando os outros Nossa Vai lá fumar seu baseadinho lá, mano Deixa nós jogar em paz aqui Nosso game, velho Tá aqui, tá aqui De AW, de AW ou varanda AW ou varanda Que é outra? Cara, me tiramos Sério, velho Boa Pode pegar Eu tô de boa Ó Ó a Sheila, Sheila aqui, mano O brisadão, mano No fundo Nossa, pode gritar, cara Que maluco chato, tio Mano, vai bafar a sua cola lá Vai, mano Tá, não, vou tentar pegar ele aqui na passagem Boa Onde tá o outro? Ah, caramba Ele tava com a C4, né? Plantou aqui, B? A, né? Ele vai tá aqui me pegando já, mano Puta Ah Puta Deu não, velho Valeu, Sheila Joga pra caralho, truta Valeu, Bonny Valeu, valeu Deu não Esses moleque aí A gente pegou os malucos da boca, mano Não tem como carrega, não É, parceiro Se fudeu, playboy Tá bom Desculpa aí, rapaziada Não me assalta, não, mano Perdão